oi 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 isso aí põe no esquadro agora é um bar de debochado oi 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 e aí oi m встречou oi 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 marcelo tentem mais um pouquinho se vocês não conseguiai eu boto pra cima aí pra vocês! Colô nós! Venham ajudar! Uma junta de boi! Jaca, aqui não dá pra enterrar, cara! Não vou fazer um buraco nessa pedra aqui! Bora, 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 bora! Ai, gentil, se tu não entra nos eixos! Vamo, Marcelo! É só aqui pra tocar! Vamo, Marcelo! Vamo, Marcelo!